FWTV direto da Expo Fred 2016. Estamos com a Silvana, aqui direto do Cicobi, e pedi pra ela, como é que tá vendo os primeiros dias, Silvana? Hoje o segundo dia, casa cheia, feriado, como é que você está vendo? Hoje, assim, essa feira tá sendo muito boa, a gente tá atendendo todas as expectativas, tá tendo um grande público em visitação, tanto na feira, principalmente na nossa estante. O Cicobi, a nossa cooperativa, veio com taxas bem atrativas de financiamento, linhas de consórcio, seguros, já com preços especiais pra feira. Então, quem tiver interesse, venha até a nossa estante, venha fazer o seu negócio conosco, estamos atendendo, né, a todas as pessoas que estão nos visitando. Quem não abriu a conta no Cicobi, pode abrir. E as linhas de crédito, Silvana? Então, hoje nós estamos trabalhando com linhas de crédito, taxas especiais pra financiamento, ela vai ficar até o final da feira, né. Temos pra investimento pra casa, pra reforma, quer reformar a sua casa, quer construir, venha até o Cicobi, precisa de um crédito pessoal rapidinho, temos também, você que é empresário, nós trabalhamos com todas as linhas de capital de giro, antecipação de recebíveis, então temos um leque muito grande de oportunidades, né, pra gerir melhor o seu negócio e você também como pessoa física. Trabalhamos com conta poupança, com aplicações financeiras, então quem tem um dinheirinho pra guardar, quer investir, venha até o Cicobi, venha a nossa cooperativa, tem, por ser cooperativa, tem taxas atrativas e bem competitivas no mercado. Nós agradecemos, essa foi a Silvana, a gerente do Cicobi, participando aqui na Expo Fred 2016 na FWTV.